vanquist 340 acabou de chegar agora vou fazer o unboxing e depois ao longo do vídeo vocês vão ver alguns testes que eu fiz teste não porque teste a gente já já viu demais né vamos ver na prática para o detector de entrada é uma tecnologia muito boa vocês podem ver aí o manualzinho deixa eu ver se está em português o manual é em inglês o manual é em inglês porém aqui tem vários idiomas certo no caso aqui não seria o manual que seria o folder né e aqui sim é o manual manual básico prévio né vem com quatro pilhas da mine lab não são recarregáveis eu vou comprar o ar recarregável e o carregador eu não não vou comprar na mine lab porque está muito caro lá entendeu muito caro então eu compro aqui na cidade mesmo é mais baratinho aqui o principal o cpu aqui vem esse aqui deixa eu ver como é que vai ter esse aqui agora vamos fixar isso isso aqui que é a parte que apoia ele né por assim dizer olha ele vem um isso aqui é um botão para fixar as peças aqui deve ser o extensor eu só vi ele montado né não vi desmontado ainda aqui é a bobina a bobina dele aqui ó interessante bom que ela tem um conector né pensei que ela vinha já conectada já por solda pronto esse aqui é o pacotão básico né do mine lab 340 ele vem a bobina de 8 polegadas dentro é cobre né lógico né toda bobina tem que ser cobre né agora ele vem um uma proteçãozinha de plástico certo a mine lab ele vende a uma proteção adicional certo para essa de 10 polegadas para de 8 para de 10 isso aqui é de 10 tem uma coisa aqui que é o conector deixa eu ver como é que eu vou montar agora vamos lá vamos lá vamos lá né vou pegar aqui o folder o folder tem estou explicando melhor aqui né manual de montagem no caso ele está em inglês mas é auto explicativo é simples essa peça aqui vai aqui como eu vou pegar como eu vou pegar assim a pessoa pega ela assim então essa parte aqui é aqui assim que tem essa parte menor essa maior né aliás é assim porque essa maior aqui é que no 1540 pro pack ele vem com uma coisa aqui de amarrar no braço como esse não vem eu vou fazer a coisa mais fácil que tem quando eu fizer vou mostrar a vocês vem aqui ó tem uma travinha de segurança aqui ó interessante você vai colocando a altura que quer e depois ó a altura que quer e depois você trava legal aí você pega a extensão do braço né a extensão do braço aqui assim ó legal mesma coisa aqui também ó tem uma travinha óbvio isso aqui é da bobina né então aqui ele é ele é ele é aqui assim ó flecha tá certo isso aqui gozado gozado isso aqui entra aqui vai entra e aqui a bobina bobina aqui vai encaixar aqui 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 tem um esse pino aqui né vai encaixar aqui ó vai encaixar aqui ó vai encaixar aqui é um pouquinho duro mas é normal né tem que ser assim mesmo então é desse lado de cá desse lado de cá porque aqui ó tem um metal mais grosso que com certeza é a porca e esse aqui entra aqui assim ó tá vendo tem que ficar bem centralizado deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui é meio duro coloca agora negocinho né caramba eita meio durinho viu deixa eu ver como é que é esse bicho aqui 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 ele passa direto opa aqui ele passa direto aqui arroz que é de lado de cá mesmo como eu falei então vamos lá eita menino isso é firme aqui puxar mais aqui rapaz é durinho pra colocar encaixar bem certinho aqui do lado de cá também quase lá agora 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 aqui é meio apertadinho mas normal né isso aqui tá deixa pra cá um pouquinho agora 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 meu filho deixa eu ver aqui ai tá certo ó né caramba deixa eu ver aqui 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 um pouquinho para o lado lá então ele focar um pouquinho é não é tão mole não mas é o ideal né tem que ser durinho mesmo porque pra não ficar se mexendo aqui o ajuste quando for usar ele tinha um apertos em aqui e aqui coloca a altura que quiser aqui ó e travo ele aqui ó aqui está ele ainda faltar como é que tá ainda falta conectar o cabo já falta conectar o cabo deixa eu ver aqui a altura legal aqui que vai ficar pra mim altura boa é isso aqui dá pra pessoas altas podem utilizar tranquilamente tem muito a extensão é muito boa o meu a minha altura de 172 eu coloquei aqui tem muito espaço ainda acredito que uma pessoa até de um metro e noventa dá para usar tranquilamente e agora que eu conecto o cabo né aqui e girando aqui inclusive ele vem com o cabo assim meio meio grande assim justamente para poder a extensão dele né vamos ver aqui embaixo onde é que conecta aqui a conexão é aqui ó ó aqui embaixo tá vendo como é que estou aqui ó então vem aqui tem um lado correto colocar entendeu encaixa aqui ó encaixou direitinho e depois só é como a antena rodou aqui ó para não ficar soltando e aí é mas só que ficou muito ficou muito nojento isso aqui muito fogado deixa eu apertar aperta mais aqui né deixar bem apertadinho aqui o cabo é grande viu grandão grandão legal gostei agora ficou melhor agora tá filé vamos ver vou colocar aqui de novo agora ficou bom tá vendo tá muito feio não vou apertar muito não para não forçar o cabo né encaixei encaixei rodei pronto está pronto agora está montado então vocês podem ver aqui isso aqui é metal primeira coisa que eu vou fazer uma das coisas que eu vou fazer antes de usar pela primeira vez eu vou isolar isso aqui vou colocar um pedaço de plástico depois colocar uma fita adesiva porque porque ele vai proteger isso aqui contra a maresia do mar né que eu pretendo usar muito isso aqui na praia tanto na praia quanto em trilha eu faço muita trilha muito acampamento assim no meu outro canal o cara dos passeios vão lá e se inscrevam ok então isso aqui é importante isolar aqui para ganhar mais tempo né detalhe pessoal isso aqui ele tem três anos de garantia ele custou mil cento e noventa e nove tá na promoção vamos colocar as pilhas agora né eu sei que tem detector mais barato mas tá bom pessoal tá bom né deus permitiu então comprar o melhorzinho né não é o top mas sem grande pretensão né vou abrir as pilhas aqui agora uma coisa ruim que eu achei é que essa tecnologia de usar pilha apesar de poder usar pilha recarregável é bom mas seria bom que fosse aquelas aquelas baterias de que usa em lanterna só teoricamente puxa para cá tem uma cunha que você puxa para cá e abre atenção a colocar as pilhas o que tem essa pontinha é o pólo positivo e o liso é o ponto negativo essas molinhas é o ponto é o é o lado negativo da bateria certo então essa é assim essa é o contrário a outra é assim lado liso na mola sempre se você colocar alguma errada não vai ligar e se colocar todas ao contrário pode queimar o aparelho coloquei aqui e encaixei aqui fechado esse 340 ele não vem com com protetorzinho da mine lab da mine lab certo eu vi o preço lá mas é muito caro é cento se não me engano 168 reais parece negocinho assim é muito caro pedaço de plástico eu vou fazer certo é mais em conta então a hora da verdade né botão de power ele não tem a luz do fundo é ruim para fazer detectar a noite né mas fazer o que né tá bom demais e aí é isso pessoal ao longo do tempo de vez em quando eu solto alguns vídeos mostrando detecção aqui agora vou mostrar principalmente no meu outro canal o cara dos parceiros certo é isso aí pessoal se inscreva no canal e deem like é um é um de entrada mas o bom desse detector pessoal ele é multi-frequência né ou seja ele não precisa é tá pegando o prego do do colchão que tem né no colchão cama box ele não precisa equalizar o terreno certo já é automático a vantagem algumas funções simples mas tá bom demais pessoal tá bom demais dá para fazer muita coisa caramba pegou o celular mais ou menos uns 40 centímetros bem é isso aí pessoal se inscreva no canal e deem like e até a próxima tchau